Olá, eu sou Rafael Soares. Nesse vídeo, vamos falar sobre o papel do servidor público, sobre sua relação com o Estado e com a sociedade. Segundo a Constituição Federal, servidor público é a pessoa física que presta serviços ao Estado e às entidades da administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres públicos. O servidor público, em seu conceito genérico, não somente faz parte da administração pública, ele efetivamente é o Estado, representado por pessoas físicas, que exercerão seu cargo ou função visando o interesse público e o bem comum. Em outras palavras, o Estado é um ente abstrato, que só se materializa, só concretiza suas políticas através do servidor público. Para os cidadãos em atendimento ou beneficiários de uma política pública, o Estado é a pessoa que está prestando o serviço, é o atendente, é o médico, o engenheiro. Nesse sentido, é o servidor quem de fato estabelece a relação entre Estado e sociedade. O fato de o servidor ser a materialização do Estado para o cidadão lhe confere grande importância, ao mesmo tempo que exige enorme responsabilidade. Se o Estado possui objetivos, eles só se concretizarão através dos servidores públicos. Eles são os agentes que de fato implantarão a política pública e, por isso, também responsáveis pelo seu sucesso. Assim, ao adentrar no serviço público, o servidor assume importante compromisso não somente com o Estado, mas, e isso é o mais importante, também com toda a sociedade. O compromisso de promover a cidadania e o desenvolvimento social. Para a realização desse compromisso, o servidor deve estar imbuído de um enorme senso de responsabilidade pública. Responsabilidade esta que tanto pode ser entendida com relação aos atos e funções do sistema administrativo, tais quais respeito à legalidade dos procedimentos e compromisso com as consequências da execução das políticas, quanto com o compromisso com a missão de promover o desenvolvimento social. Não se deve deixar de mencionar que esta responsabilidade também está voltada ao respeito aos valores éticos, às pessoas, à comunidade, ao meio ambiente e aos compromissos assumidos pelo Estado perante a sociedade. Sendo assim, o servidor público deve guiar-se pelos princípios da administração pública. A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. É importante lembrar que seu trabalho deve pautar-se no fato de que o cidadão merece ter acesso a serviços de qualidade e que fornecer tais serviços com um alto padrão de qualidade significa estar promovendo a cidadania. Bom, esses são os aspectos essenciais que norteiam o exercício do serviço público, independente da área de atuação. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto